O Inter da Copinha, mesmo sistema do Cudê, tá? Esse 10, o Gabriel Carvalho, mais à frente com o Ricardo Matias, e um ponteirinho esquerdo que faz, às vezes, do Wanderson. Fecha o tripé. Fecha o tripé. O Alan Patrick estava fazendo o trabalho de segundo atacante junto com o Enner Valência. Hoje, com a busca desse 9, quem vai fazer isso é o Valência. Vai fazer esse segundo atacante. E ele tem essa capacidade pela esquerda. Aí quem vai trabalhar no meio, articular no meio, é esse o Alário. Cara, agora... Não, não. Mas aí... O Borré também não é um 9. Deixa eu entender assim. Vamos direto do Silivano, se bate o Borré e o Enner Valente. O Alain Patrick vai fazer o trabalho do meio. Eu estou com medo do Inter para esse ano, viu? O Alain faz o que o Wanderson faz? Fecha aquela esquerdinha? É aí que está. Essa é a minha preocupação. O Wanderson, quando o Inter está sem a bola, o Inter ficava com Johnny, Arangues, e quem fechava o tripé pelo lado esquerdo era o Wanderson, não era o Alain Patrick. Por mais que o Alain Patrick estivesse mais perto para voltar, quem fechava o tripé pelo lado esquerdo e protegia o lateral ali era o Wanderson. Se tira o Wanderson do time, o Borré não vai fazer isso. O Valência não vai fazer isso, até porque vai ser um desperdício. Se tira o Valência de perto do gol... Eles não vão fazer isso. Então, o Patrick também não vai fazer. Quem que vai fazer? Daí ele vai botar o Arangues para a esquerda e vai fazer o Maurício voltar? E aí eu fico na dúvida, quem que sai? Mas aí é o seguinte... Claro que bom jogador é solução sempre, mas... Aí eu te pergunto o seguinte, mas aí tu está vendo só um lado. Aí quando se usa essa parte tática aí, tu tem que usar o adversário no meio. E como é que o adversário vai ficar lá atrás? Tu acha que tu tendo um Valência e um Borré, o cara vai ficar dois por dois lá? Não, vai ter gente que vai ficar mais lá. Vai proteger, um lateral vai segurar. Porque tu tem duas feras na frente. Tu vai ter que tirar proveito disso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Entende? Como é que era com o centroavante do Grêmio aí? Quantos ficavam lá atrás? Debate-bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center. Royal Plaza Shopping.